Olha isso, duas coisas, estou abrindo o documento da Liga, foi eu que fiz essas alterações aqui, tá? Para você saber quem fez alterações, você vem em arquivo, ver histórico de revisões, vai aparecer aqui, no caso está aparecendo eu, para você aí vai aparecer o Edmar, tá? Segunda coisa, para você colocar os links é bem fácil, por exemplo aqui, o cronograma de palestrantes, então você vai copiar o link, tá? Vou colocar aqui link, como você quiser, aí você seleciona, tem aqui ó, link, cola, clica em inserir, está pronto, tá? Se você clicar aqui, vai aparecer.